Vamos ver quão bem tu conheces os teus companheiros de equipa. Estás pronto? Ok, sim. De onde é que o Luís Dias jogava antes de mudar para o Porto? Eu sei que ele jogou no Júnior de Barranquilha, mas não sei se esse foi o clube anterior, mas por isso vou arriscar nesse. E estás completamente certo. Darwin Núñez já marcou 10 golos na UEFA Champions League. Destes 10, quantos é que foram marcados ao serviço do Benfica? 8. Ah, 6. 6. Como é que se chama o pai do Thiago Alcântara? Mazinho. Certíssimo. Essa era fácil, não é? Tens um companheiro teu, cujo irmão jogou na 1ª Liga Portuguesa entre 2017 e 2018. Qual é o teu companheiro? Alicinho Becker. Certíssimo. Irmão Muriel Becker, lembras-te onde é que jogou? Guarda, Bolinense. Exatamente. Há um companheiro teu que é treinado por um português na seleção. É o Salah. De quem se trata? Queiroz. Ah, espera. Não é o Queiroz? Ah, acertaste o companheiro ou espalhares o treinador? Ei! Não me lembro. Rui Vitória. Rui Vitória. Selecionador do Egito. Obrigadíssimo. Vê todos os jogos da Premier League na Eleven e na Tazol. Tchau, tchau. Obrigado.